Olá gente, tudo bem com vocês? Como está tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luciana, uma brasileira morando em uma aldeia aqui em Portugal, morando no interior do Porto. A gente mora no interior do Porto, mas hoje fomos visitar o Porto. Aqui estamos em Gaia e a gente vai até a ponte Dom Luiz, na parte de cima. Depois a gente vai descer, a gente vai encontrar meus cunhados que estão lá já. E aí a gente vai mostrar mais um pouquinho para vocês. Aqui é o outro e vou mostrar mais um pouquinho para vocês do Porto, essa linda cidade do Porto. Esse lugar é maravilhoso. Então já deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para o YouTube enviar todos os vídeos para vocês. Para vocês não pedirem nenhum, compartilhem os vídeos, comentem bastante. Eu quero saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, desses tours que a gente faz. Se vocês gostam ou não, deixem aí no comentário para a gente estar sabendo. Se vocês quiserem deixar sugestões de vídeo também, fiquem à vontade. Essa é a vista da parte de cima da ponte. Tem um outro vídeo aí no canal, que tem a parte de baixo, que eu gravei, para vocês estarem vendo e compartilhar com vocês. E agora a gente está na parte de cima. É muito lindo. O primeiro ano que a gente veio aqui, a gente estava nesse zapigar. Olhem aqui, se ajeitem aí. Passando a virada do ano, mas estava frio, frio. O que a gente não aguentava? Olha a cara do Dixon para tirar foto, se sem graça. Ele faz careta para tirar foto. Difícil conseguir tirar uma foto legal dele. Muito obrigada a todos e vamos para o vídeo. A maioria foi, né? Muito bem. A pessoa para a esquerda não pode fazer a outra. Uuuu! 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 O bobozinho está dirigindo a bicicleta Olha o carro Os macarros Deixa eu gravar Então aqui a gente está bem na pílpia do Rondô É tudo muito lindo A gente vai encontrar agora nossos cunhados Meu cunhado e minha amiga Acho que ele está em algum restaurante por aqui Está bem movimentado Hoje é sábado Vou postar esse vídeo na segunda para vocês Mas a gente veio passar esse sábado aqui A turma está tirando fotos Ajeitando para tirar foto nesse lugar lindo Tudo muito lindo A gente fica meio É até bagunçado Tanta beleza A gente olha para todo lado e tem beleza Essas casinhas lá no fundo Tudo linda Olha lá os dois Os três né Dois não, os três Tirar uma foto deles Noivas Vem fazer muitas fotos aí Tudo muito lindo Então Vem casal Tira foto Vem noiva Tira foto Aí a gente já está subindo para ir Para ir para o outro lado Para o lado de Gaia Eu acho muito linda Essas casinhas Com esses azulejos As casinhas todas Bem a para a rua Só tem a ruazinha Já é as casinhas E eu acho isso muito bonitinho Estamos subindo Bem aí em cima Passa o bondinho Olha que vista Meu Deus Que coisa mais linda Como a natureza é linda Né gente Como tem coisas bonitas Na natureza Né Jitsa Sim Agora a gente está subindo Uma escadaria Para a gente ter uma visão Do Rio Douro Mais amplo Eu amo cada detalhe Desse lugar As crianças Que correm E se divertem Pedrinho Dixon Brincando Correndo Aí a parte de cima A gente foi tirar foto Lá naquela Naquele letreiro Gaia E agora a gente está subindo Para ver Como que é a vista Aqui de cima Olha que coisa mais linda Bom, eu gosto muito disso Eu gosto muito De estar Conhecendo os lugares Aí em cima Eu ainda não tinha ido A primeira vez Eu estar subindo aqui em cima Escanhão Olha que igreja linda Muito lindo A gente fica até sem palavras Muito bonito mesmo Aí quando o sol Está bem quente As pessoas vão aí Para ver o pôr do sol É um encontro Das pessoas Que o pôr do sol É lindo demais Hoje está um tempo Bem nublado Está bem friozinho Agora é tarde Esfriou E o vento Está bem gelado Está bem gelado E bem forte Também Olha aí o metro A ponte de cima Aquele dia eu mostrei A ponte do lado de baixo E agora Estamos aqui Na parte de cima Da ponte Olha que lindo O encontro dos metros Que legal Eu gosto de ver tudo isso Olha que praça gostosa Nessa praça tem parquinho Também Não dá tempo Da gente ir lá Porque é muita coisa Para ser feita Olha que igreja linda É muita coisa Assim E está bem frio Olha o vento O vento está muito forte As crianças estão doidas O Pedro está doido E o Dixon não deixa Nunca viram Uma coisa dessa Olha lá A cara do Pedro Ai Dixon Deixou o Pedrinho E também um pouquinho Porque olha Fica o que fica Eufórico Para ver as coisas Então gente Passando essa ponte lá Fica um Um pouquinho mais além Fica a Estação São Bento Olha o Pedro Doido Agora olha a vez do Pedro Está olhando O Dixon Tentando ele Então Fica a Estação São Bento A Estação São Bento É onde vem os comboios Vai para Martana Vezes Vai para Braga Aveiro É a central Dos comboios É um lugar lindo Também Tudo muito lindo Tentando ele Tentando ele E aí Tentando ele Tentando ele Tentando ele Se inscreva no canal.